É incrível, nada desvia o destino Hoje tudo faz sentido e ainda tanto aprendei E a vida tão generosa comigo Veio de amigo a amigo me apresentar a você Paralisa com seu olhar, Mona Lisa Seu quase rir ilumina Tudo ao redor minha vida Ai de mim, me conduza Junto a você, ou me usa O seu prazer me fascina Deusa com arte, menina Jorge, tem uma coisa que eu noto em você Você sempre conserva a mesma banda, os mesmos músicos Tá sempre ali com o Massal, com o Zepa, com o Paulo Calazans, que é seu produtor musical Essa coisa de manter sempre o mesmo grupo, eu acho que dá um acabamento final no seu trabalho muito bacana Muito importante, fica muito harmonioso, não é verdade? É, de vez em quando você precisa de uma reformulação também, de uma renovação Foi o que aconteceu do DVD passado, Jorge Vercilo ao vivo, para esse trem da minha vida Houve uma mudança de alguns músicos Mas o Paulo Calazans, que dá uma canja no DVD passado, participa desse DVD como músico E inclusive nós agora estamos coproduzindo juntos o meu novo CD Que vai ser lançado em abril agora de 2010 Enfim, estamos juntos, mais uma vez o Paulinho, é muito bom trabalhar com ele É um cara com uma visão muito moderna, muito musical também Eu tenho certeza que esse seu novo CD vai ser um sucesso Eu sempre costumo dizer para as pessoas, sempre que eu escuto uma música nova sua Eu digo assim, esse rapaz não consegue fazer uma música feia O que é isso, rapaz? Que inspiração é essa que você tem Que só faz coisas belas, Jorge? Ah, isso aí é a vida, né? É o Vinícius, que lhe dá inspiração, o Elon, entre o seu amor e a Gabriela, sua esposa A vida traz muita inspiração, né? Eu sou uma pessoa muito feliz nessa vida E me sinto na obrigação de dar esse testemunho Porque as pessoas crescem numa coisa assim, muito... Recebendo muitas informações negativas, muito pessimismo A gente é bombardeado com muito pessimismo, muito medo, né? Às vezes por parte das notícias da televisão, das manchetes, as questões da violência Às vezes da questão financeira Às vezes é através da religião que, sem querer, uma pessoa ou outra embute o medo na pessoa Ou joga um dogma do que é proibido ou que é pecado Às vezes na maior das boas intenções Às vezes por conta desse governo que nós temos mesmo Que já está um pouco melhor Mas a corrupção é uma coisa ainda que faz parte do ser humano Não é do brasileiro apenas, é do ser humano Porque nós, na verdade, nós estamos vivendo ainda O momento da civilização Da ilusão de separação A ilusão separatista Nós, seres humanos, nós temos a ilusão de que nós somos apartados dos outros O que acontece com o povo lá do outro lado não tem nada a ver comigo e não me atinge Isso é uma enorme ilusão Isso é uma visão atrasada Nós estamos vivendo ainda, nesse momento O que consciências mais evoluídas chamam de plano mental concreto É você não perceber que você está ligado Quando nós começarmos a entrarmos no plano mental abstrato Que é a perceber que estamos todos conectados E nós temos aí vários exemplos disso Essa crise que veio do primeiro mundo Foi um exemplo, causou um efeito dominó Mesmo não tendo atingido tanto a economia brasileira Mas atingiu o mundo inteiro? Atingiu porque é disseminado o medo, entendeu? Você ligava a televisão, só se falava em crise Então a própria empresa, as empresas na bolsa As pessoas também acabam arrumando isso como uma desculpa Para pagar menos o funcionário Essa é que é uma grande verdade também Entendeu? E acaba se retraindo por conta dessa expectativa Essa especulação absurda que é a bolsa de valores Que a gente fica olhando de fora assim, sem entender Enfim, nós estamos vivendo o auge dessa fase Mas eu acho que com tantas coisas acontecendo E a gente pagando pato E a internet também Está começando a mostrar para as pessoas Que todos nós estamos ligados Todos nós, né? A internet e a globalização começam a mostrar para o mundo De que os judeus não são tão diferentes dos palestinos Como eles achavam E vice-versa Que os negros não são tão diferentes dos brancos Dos nórdicos É que nós todos somos iguais E estamos sempre ligados numa cadeia de causas e consequências Então se estamos ligados Vamos criar boas causas Para termos boas consequências Que bom que você tem essa visão Eu vou dar um testemunho aqui Em nome do público da história da música O fruto da sua felicidade Que é a sua inspiração para fazer canções tão belas Nos fazem bem demais Não tenha nem dúvida Vim de lá Você a mais bela pérola do mar Para te coroar Vim de lá Pela floresta de algas pude andar Nem sei como eu vou contar Lá no reino das águas claras Magico mundo de joias raras Meu passeio mais bonito Tantos cartões que maravilha Dançando juntos como quadrilha Onde as cores não têm fim Todos os seres em harmonia Tudo transporta alegria Hoje é dia de festa Dentro do palácio encantado Um príncipe escarmado Vai se coroar Vai se coroar Vai se coroar Vai se coroar É uma coisa recorrente Que eu ouço as pessoas falando O meu público E eu fico muito contente Na verdade esse é o grande objetivo O grande prazer Um dos grandes prazeres da minha vida Jorge, nesse teu DVD aqui O trem da minha vida Maravilhoso Tem músicas belíssimas Devaneio Mergulhei no mar E não dava pé Me apaixonei Mas não sei por quem Sonho com alguém Que você não é Eu me entreguei demais Eu imaginei demais Que o silêncio Fala mais que a traição Foi um devaneio meu Um veraneio seu E um outono inteiro Em minhas mãos